Uma brincadeira de criança que remonta há muitos e muitos anos. A pipa ainda mantém seu espaço na cidade, servindo de alternativa de passatempo barato e bem divertido. O Cauã, morador do Parque Imperial, gosta muito de empinar pipa. O garoto participa da brincadeira desde os 7 anos de idade e prefere a pipa a jogos eletrônicos ou passar o tempo no celular. Eu moro aqui embaixo, todo dia eu venho para cá, sempre fico com o Chico com a Thaís, aprendo a fazer pipa e tal, ergo pipa. Eu acho essa brincadeira bem legal, muito da hora. Para mim, eu acho que é a melhor brincadeira que tem. Conforme você vai saindo, tipo, você fica no celular, no videogame, você fica dentro de casa, trancado, na rua, tipo, pensando pipa, você encontra um monte de gente, conversa com um monte de gente, eu acho que isso é bem melhor, né? Aqui tem muitas crianças e a gente sabe como está o mundo agora, né? Então, um pessoal que está aqui hoje, acabaram de sair da escola, poderia estar em casa, mexendo no celular, fazendo outro tipo de coisa. E a pipa traz isso, a união, o lazer, aí por isso que o pessoal está todo aqui. Aí eu acho que é muito importante a pipa para a gente e para o bairro. Além do valor social, a pipa também gera emprego e renda em Jacareí. Este é o Tuta, que produz pipas há 33 anos. Ele comanda uma microempresa no bairro Santa Marina, que vende pipas para diversas cidades da região. Na época, eu era recém-casado, fiquei desempregado e, poxa vida, não sabia o que fazer. Aí eu ouvi um comentário, a Tuma falando que tinha gente ganhando dinheiro vendendo pipa lá no Rio de Janeiro. Eu falei, poxa vida, eu gosto da pipa pra caramba. Eu sei fazer? Falei, eu vou tentar fazer, né? Vai que dá certo. Aí eu comecei a fabricar umas pipas. Rapaz, a procura foi demais, aí não dava conta. A gente vende toda a região aqui do Vale do Paraíba, tá? E aqui, um canto de minas aqui, o pessoal, a gente entrega, vem buscar material. A maioria estão tudo vindo buscar. A gente ficava na correria fazendo as entregas, agora eles vêm buscar. E agora, com os materiais que eu tenho, agora tá vindo gente aqui, o Vale do Paraíba. A região toda aqui tá vindo pegar aqui, porque eles têm que ir buscar em São Paulo. E a distância aqui diminuiu pra eles, né? Então, a gente tem todo o material pra se fabricar uma pipa aqui. Então, a pessoa agora, o caminho de parada é aqui. E neste trabalho artesanal, Tuta já vendeu milhares de pipas. Em apenas alguns minutos, sua equipe já produziu uma, que mesmo custando pouco, fazem a alegria da garotada. Esse é o trabalho que eu tenho, é da onde eu tiro o meu sustento. Tudo que eu tenho hoje em dia, eu agradeço a pipa. E espero que ainda dure muito tempo, apesar que é o seguinte, ó. A pipa, ela é um material, um brinquedo tão acessível pra todas as classes sociais. Não tem discriminação ela. Aí surgiu a ideia do vereador Hernani, junto com a Mônica, e me viram por aí e me chamaram. Aí a gente teve a ideia de fazer o pipódromo, tentar o pipódromo aqui em Jacareí. Querendo ou não, pipecutura, fonte de renda e fonte da renda da minha família também, como muito mais gente por aí. E o que ainda assim pode ser considerado uma brincadeira, virou projeto de lei, de autoria do vereador Hernani Barreto. Hernani está formando uma parceria com as lideranças dos pipeiros para que Jacareí tenha um pipódromo, ou seja, um local adequado e oficial para a prática. O espaço seria o Morro do Cristo, localizado no bairro Cidade Jardim. O vereador pretende também instituir a Semana Educativa Santos Dumont, a ser comemorada na primeira semana do mês de dezembro. A gente uniu forças para poder trazer o primeiro pipódromo para a cidade de Jacareí. A gente tem um espaço seguro, respeitando toda a vizinhança, respeitando os espaços privados e públicos, mas também inserindo dentro da rede municipal de educação uma semana diferente, que a gente está denominando Santos Dumont. Para a gente trabalhar dentro da grade curricular com a matéria de geometria, matemática, educação artística, educação física e tantas outras que com certeza a Secretaria Municipal de Educação vai desenvolver atividades. Acho que a gente consegue levar uma atividade fácil, que não depende de um poder aquisitivo muito grande e você acaba sendo igual, as crianças são iguais, empinando pipa não tem um que é mais, um que é menos, não depende de um tênis de marca ou não, é só ter vento, ter boa vontade e ser disciplinado. Tem que aprender vendo as pessoas fazendo a pipa, porque o gostoso é você também fazer a sua própria pipa, fazer a sua rabiola, isso é legal, isso está ligado à cultura do nosso país também. E servindo de passatempo para o Cauã e seus amigos, ou de renda para o Tuta e a Thaís, a pipa se mantém como um instrumento social, que mesmo na era da modernidade, ainda impacta a vida de muita gente.